Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Bolsonaro esteve a pouco em uma recepção oferecida pelo representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas. Foi um jantar de boas-vindas para o presidente e a primeira-dama. Amanhã, Bolsonaro deve discursar abrindo a 76ª Assembleia da ONU. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta segunda-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em Nova Iorque. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Segundo o Itamaraty, a conversa foi sobre as relações econômicas, sobre a cooperação no âmbito da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença, além de temas ambientais e de saúde. O presidente e o primeiro-ministro falaram sobre os programas de vacinação no Brasil e no Reino Unido e destacaram a parceria da Fiocruz com a Universidade de Oxford e AstraZeneca, que garantirá a produção nacional de vacinas contra a covid-19 no Brasil. Bolsonaro também afirmou compromisso com o desenvolvimento sustentável em preparação à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, que será realizada em novembro no Reino Unido. Nesta terça-feira, Bolsonaro discursará na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ano passado, em função da pandemia, o encontro de líderes mundiais foi realizado de maneira totalmente virtual. Este ano será de modo híbrido. Alguns vão participar presencialmente e outros vão enviar vídeos gravados. Jair Bolsonaro preferiu ir a Nova Iorque com uma comitiva de ministros. No domingo à noite, o ministro do Turismo, Gilson Machado, publicou uma foto que mostra o presidente e os ministros que o acompanham comendo pizza em uma calçada de Nova Iorque. O ministro do Turismo também postou um vídeo onde explica que o meio ambiente será um dos principais temas abordados na Assembleia. O nosso país tem sofrido constantes ataques por parte da imprensa nacional e internacional. E nada mais democrático do que ter a atenção do mundo para mostrar a realidade dos fatos e reforçar tudo o que vem sendo feito pelo Brasil. Somos o país mais democrático da América Latina e um dos mais preservados do mundo. Na ausência de Bolsonaro no país, o vice-presidente da República, Milton Mourão, assumiu a presidência do Brasil. A passagem do comando foi realizada no domingo à tarde, pouco antes de Bolsonaro embarcar para Nova Iorque, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro. Também estão presentes na comitiva presidencial o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Ramos, e o secretário especial de Assuntos Estratégicos, Almirante Flávio Rocha. O presidente Jair Bolsonaro publicou em uma rede social que o governo federal zerou os impostos de importação para medicamento contra o câncer e de dispositivos para pessoas com deficiência. A publicação diz respeito aos impostos para cinco produtos, incluindo próteses para pernas, teclados e outros dispositivos de acessibilidade a computadores para pessoas com deficiência, além de um medicamento para tratamento do câncer que teve alíquota do imposto de importação reduzida de 2% para 0%. Legenda Adriana Zanotto